Olá galera, aqui quem está falando é o esqueleto a mente mais poderosa de todo o planeta E quero lhe informar que a partir de agora, você não vai conseguir ficar parado Tudo pronto? Agora vamos testar os graves Eu falei os graves Toma delão, modelão bolado Dizem-seis anos de idade, é só pica na xara cadena A novinha quer se soltar, ela tá saindo de casa, ela quer se revelar É só você montar por cima de mim O mais dificil tu ja fez, agora se eu me contrai O mais dificil tu ja fez, agora se eu me contrai Maio faça to Jorvele agora é tanto Na dovo faça to Jorvele agora é sempre num treino Espeçando todos os problemas que vamos na bataleta O que Dianre não vai chacarrar 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 16 anos de idade e a sua prenda na xara fadela 17 anos de idade, essa pica não chega com a dona A novinha quer se soltar, ela tá saindo de casa Ela quer se revelar, tá de maquinha de pincel É mais simples do que você imagina Não se intimida, porque sua bola é legal, sabe mas É só você mudar por cima de mim O mais difícil tu já fez, agora sempre contrai Agora que, 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 que contrai Já fez, agora sempre contrai Já fez, agora sempre contrai Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu